A polícia militar apreendeu um carro, esse carro estava com registro de furto aqui em Joinville e foi durante uma blitz. Para aqui, para ali, para lá e acabaram chegando neste carro que passava pela blitz. Vamos ver a matéria ali. A apreensão do veículo aconteceu durante uma blitz na zona sul da cidade. Segundo a polícia militar, no veículo estavam dois homens. Ao perceberem a presença da PM, o motorista fugiu. Houve perseguição, mas os suspeitos conseguiram escapar a pé. Ainda de acordo com a PM, as placas do carro eram clonadas de um veículo de Porto Alegre. Os criminosos estavam usando o carro, que foi apreendido, para realizar roubos em Joinville.